Oi gente, e aí povo santo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Gente, eu tô assistindo o que é que tem acontecido aqui nessa plataforma através desse senhor, né? O seu Francisco Evangelista. E eu tenho reparado que ele tem feito muitas coisas aí por causa das visualizações, né? Xingou a pastora do Vale, fez uma live aí, porque eu não assisto. O pessoal que me fala e me manda, Kátia, veja no minuto tal. Sabe o que tá acontecendo? Eu pelo menos, gente, vou tentar fazer. Eu vou tentar, não prometo, não garanto, mas eu vou me esforçar. Sabe o que era que nós devíamos fazer, gente, aqui nessa plataforma? É pelo menos ficar uma semana ou duas semanas sem citar nada desse homem. Sem falar dele nada. Ele não disse, né? Que é porque eu sou servo de Deus, vocês ficam me perseguindo, estão me perseguindo. Ô, seu Francisco, eu pelo menos vou fazer um favor ao senhor. Eu vou fazer um favor ao senhor, não é isso? Vou te isolar, né? Vamos isolar, gente. É isso aí. Vamos deixar ele no canto dele, porque quanto mais a gente fala, é delegacia, é BO, é porque ele é servo de Deus, é porque ele tá consagrando um, tá consagrando o outro. Eu, pelo menos, vou fazer assim. E tô fazendo esse vídeo convidando você. Eu sei que muitas vezes você precisa de visualizações como eu preciso, né? Mas eu creio que tem muitos assuntos aí pra gente falar. Porque eu digo pra você, se você colocar dentro de si e disser assim, não vou assistir os vídeos dele, não vou assistir as lives dele, eu quero ver essa unção toda que ele tem, se ele vai continuar, né? Porque ele sabe, ele sabe que ele tem e bope através dos nossos canais. Como ele fala, né? Com os meninos aí, com o André, com o Rafne, com o Evandro, com a gente. Vocês ficam falando de mim pra ter visualizações, achando que ele é quem? Entendeu, amados? Então, o que nós deveríamos fazer? Eu sei que a curiosidade bate, que você quer tá lá pra tá assistindo, pra tá ouvindo as aberrações, né? Que ele fala. Mas deveria fazer isso. Eu vou fazer isso, vou tentar nem assistir os vídeos desse homem e vou tentar não falar nem dele. Porque eu, pelo menos, eu ainda dou aquela estacada nos vídeos. Todo mundo já sabe pra quem é, mas capa de vídeo, título falando dele. Gente, vamos fazer diferente. Deixa esse homem no canto dele. Deixa ele lá no canto dele, pra ver se ele vai ter essas visualizações todas que a gente fala. Como ele falou, eu não bloqueio ninguém. Eu não bloqueio. Eu não quero que bloqueie. Eu isso e aquilo. Porque o povo tá lá comentando e é disso que ele precisa. Visualizações, já que não tem ninguém mais. As meninas que dizem que mandavam oferta pra ele, não mandam mais. Entendeu? Isola. É. Se presta. Vamos só orar, pedir a Deus. É porque uma pessoa dessa, ela tem que ficar lá no canto dela. Né? Que vai fazer live com todos os filhos. Amém! Que faça live com todos os filhos. Mas quem tá dando mais visualizações a ele, somos nós. Que criticamos, né? Que não gostamos do canal dele. Então, se depender de mim, ó, pode ficar em paz. Nos meus vídeos, não. Sempre eu tô olada, numa tacada, falando uma coisa que todo mundo já sabe pra que é. Mas eu, meu canal, eu pegar aqui pra ficar colocando mais. Eu vou fazer isso pelo menos uma semana. Não tô dizendo que vai ser a vida toda, não, viu? Não vai ser a vida toda, não. Porque esse senhor aí não tem nem o que você refutar. Não tem. Porque não adianta. É uma pessoa soberba, arrogante, pré-potente. Entendeu? Voz altiva. É cheio do... Olha o título do vídeo desse homem. Orando cheio do Espírito Santo. Meu bem, pra gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa descer muito. O Espírito Santo, Deus olha pra gente e diz, ó, meu Deus, ó meu servinho ali, meu servo. Ô, vou ali. Eu vou usar a minha misericórdia. É pela misericórdia. Nós não temos nada, amados. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Mas ele se acha. Ele acha que é o cara. Ele acha que é o bambambam. O evangelista sem carteira. Entendeu? Então, se depender de mim, se vocês quiserem, né? Faz aí como o irmão Eric fez. Vê se o irmão Eric nunca mais falou dele aí. Vê se o irmão... Eu vou fazer igual como o irmão Eric fez. Deixa pra lá. Não tem mais nada que falar, não. Algumas coisas... Você vê que o último vídeo, um dos últimos vídeos que eu fiz aí, foi falando com a esposa dele, a senhora Jusceline. Que ele, no outro dia de manhã, surtou. O capiroto pegou nele de com força. E ele surtou no vídeo. Se esse homem aí tá com a mente perturbada, possuído, tá arrojnando nos vídeos. E aquela risada dele... Vocês não já perceberam, não? Vocês já assistiram o Aura do Pesadelo, Fred Kruger? É a mesma risada, que eu já assisti muito a esses filmes. É a mesma risada. Aquela risada de cinismo. E eu ainda vou ficar fazendo vídeo... Vou ficar pelo menos uma semana aí. Não me mandem nada, que eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Ó! A melhor resposta é aquela que você não dá. Deixa que Deus dá. Pode ser que eu estou falando. Não vou dizer que eu nunca mais vou falar. Mas nós, youtubers aqui, deveríamos pelo menos uma semana juntar aqui, sem dar um pio sobre esse senhor aí, pra você ver. Quem é que procura a contenda aqui ou não procura? Porque ele vai procurar alguma coisa pra falar da gente. Como ele vai procurar pra falar de mim, eu não tô nem aí pra ele. Tô nem aí. Eu não gosto desse senhor. Não sou hipócrita. Como a irmã falou aí comigo, é porque você não sei o que, não sei o que, não. Você amar é um dever, uma obrigação. Você amar. Jesus mandou amar. Mas Jesus não disse que era pra gostar. Gostar você gosta. Como ele falou, você... Como é que você vai morar no céu se você não gosta de mim? Quem tem que gostar de você é a sua mulher que tá do seu lado. Não sou eu, não. Gostar de uma pessoa é a convivência com ela. Nem que seja pela rede social, pelo WhatsApp. Aí você passa a ter um contato com aquela pessoa. Você passa a ter um carinho. Gostar de você. Eu não gosto. Se precisar de um socorro, eu tiver, eu dou. Se precisar de uma coisa no extremo, porque eu amo a sua alma. Mas não gosto da sua pessoa. Não gosto e não pretendo gostar. E se Jesus vir agora, eu vou. Porque eu amo a alma dele. Pra não ir pro inferno. Porque ele disse que nós vamos pro inferno. Mas quem vai pro inferno é ele. Se ele continuar da maneira que ele tá. Nesse, ó, ó. Queixo erguido dele aí. Nesse gogó erguido. Nessa petulância. Soberba, prepotência. Cheio do Espírito. O Espírito Santo tá passando bem longe de ti, ó. O Espírito Santo tá passando bem longe dele, gente. A pessoa que diz que tem 35 anos pregando o Evangelho. Foi pra casa de uma mulher solteira. Que por sinal, a criatura era tão bonita, né, gente. Até ele mesmo. Tem um vídeo dele antigo aí que me mandaram, né. Ele simpático. Com o pé assim na sala. Todo bem arrumado. Eu não tô falando por causa do cabelo, não. Porque se ele diz que não pinta mais. Que o Espírito Santo diz que ele era pra não pintar. Amém por isso. Eu tô falando. Você vê o semblante. O semblante desse homem tá carregado. A esposa dele. Tem um vídeo. As crianças. Ele. A esposa tão bonita. Tão assim. Arrumada e tal. Ele acabou com a vida dessa mulher. Ele arrasou com a vida da esposa. Nessa doutrina podre. Eu não tô falando da sã doutrina. Eu tô falando da doutrina que ele implantou dentro de casa. Consagrou não sei quem aí. A missão. Evangelista. Já já ele vai tá dando ceia pela internet. E já já ele vai batizar essas crianças todas aí. A pulso. É. Ele vai batizar. Não vai demorar ele pegar essas crianças todas a batizar. Esse perturbado de espírito. Que Deus tenha misericórdia. Amados. Vamos continuar com nossos vídeos. Deixa ele lá no cantinho dele. Não é isso? Pronto. Ele não disse que a gente ia pegar no pé dele. Então vamos dar. Pelo menos uma semana. É. Oito dias. Dez dias. Eu por mim aqui. Você pode olhar os outros vídeos aí. Em algumas lives você sabe né. Que às vezes eu solto sempre alguma coisa. Mas vídeo exclusivo. Nem pra ele. Nem pra dona Juscelene. Dona Juscelene. Eu sei que muitas coisas que eu falei. Ela recebeu. Né. Mas não vou fazer vídeo não. Eu tô orando por ela. Como mulher. Eu tô orando pela Juscelene. Eu tô orando. Porque eu tenho pena da Juscelene. Por mais que não ela é igual a ele e tal. Mas eu tô falando da parte de mulher. E dessas crianças. Amém. E que Deus te abençoe e te guarde. Tchau. 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 Tchau.